Aqui é o início, gente, da grudagem da caixa de vidro do Felipe. Felipe é da cidade de Lorena, interior aqui do estado de São Paulo. O procedimento é esse, conforme você está vendo aqui no vídeo. Tem mais vídeos aí, depois quem tem interesse procura. O início, sempre assim, gente. Eu faço a fixação do grampo sargento angular. Eu já faço o nivelamento e alinhamento dos vidros. E depois eu venho e realizo a aplicação do silicone. Esse aquário, gente, ele tem 60 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura, 35 centímetros de altura. Vidros extra clear, espessura de 6 milímetros. Com lapidação, 45 graus. Esse tipo de aquário é chato pra caramba pra realizar a colagem. Eu já falei muitas vezes isso nos vídeos. E no Brasil, eu e mais dois ou três no máximo, realizamos esse serviço de grudagem de vidro. Olha o detalhezinho aqui, ó. O vidro com uma pequena abertura pra aplicação do silicone e depois, ó. Ah, garoto! Parece simples, né, gente? Mas isso aqui é uma mão de obra lascada. E tem gente que fala que aquário é tudo a mesma coisa. Mas enfim, tem gente que pensa dessa forma. Outras pessoas já possuem a mente aberta. Buscam a informação pra saber por que que existe diferença de valor. Então, aqui eu passo mais uma vez. Quem não conhece, busca a informação aí na internet. Aquário com lapidação 45 graus. Um aquário totalmente diferente. O acabamento do aquário, gente, fica show de bola. As cotações, pessoal, conforme está escrito aí. Quem não retira aqui na lojinha, Rogério que fala. Manda o CEP que eu faço o cálculo do frete através da transportadora Jadlog. Garantia dos aquários que eu monto aqui na lojinha. De cinco anos contra vazamentos. Foco aqui, gente, é qualidade. E se teu foco é qualidade... Estou à sua disposição. É isso aí, gente. Um abraço.